Um, dois gravando. Aqui quem está falando é Lendon Aceso. E hoje eu estou aqui na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, uma das praias mais famosas do mundo. Com esse vídeo para todos os internautas do Facebook e também do Youtube. Essa praia aqui é conhecida internacionalmente, a praia de Ipanema. Olha que maravilha. E é tão bonita o mar azul, as ondas, que a gente chega aqui ao Rio de Janeiro. Mas... Bom, estou na praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Hoje é 4 de abril do ano 2019. Lendon Aceso com muito carinho. Uma das melhores praias do mundo, muito famosa, e conhecida mundialmente e internacionalmente. Hi, this is Lendon. I'm Lendon Aceso. E agora eu estou no Rio de Janeiro, na Cotmacabana Beach. Uma das mais famosas praias do mundo. Uma praia internacional. E eu estou aqui pra cantar com vocês. De mim pra você, com amor. Estou aqui pra cantar com vocês. A música que deu a volta ao mundo. A garota de Ipanema, o garoto de Ipanema, o rapaz de Ipanema. The girl from Ipanema, the boy from Ipanema, La tigre de Ipanema. El tigre de Ipanema. Para eu, como canto, é interessante estar aqui e cantar também, né, um pouquinho dessa música que fala assim... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, esse rapaz que pelo que passa com seu doce balanço a caminho do mar. Moço do corpo dourado, do sal de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe? Ah, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ele soubesse que quando ele passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, esse rapaz que vem, que passa com seu doce balanço a caminho do mar. Moço do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Moço do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais que um poema, é a coisa mais que um poema, é a coisa mais que um poema. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, amor ao redor do mundo, aqui cantando o garoto, o rapaz de Ipanema, em vez de ser menina de Ipanema, porque eu sou um garoto, um rapaz, né? Pra todos os internautas do Facebook, do YouTube, internacionalmente, lindo o assiso, daqui do Rio de Janeiro, na praia de Ipanema, para o Brasil e o mundo, cantando. Porque eu sou um Ipanema, depois, eu sou um Ipanema, ele tico, ela tica, ele tica de Ipanema. Com vocês, tchau, hasta la vista, baby!